O chefe da folia pelo telefone mandou me avisar Filho de Gandhi, a Foché é pioneiro do Rio A Foché, a Foché é pioneiro do Rio Quando chega o carnaval, visto o branco da paz Filho de Gandhi vem saudar seus orixas E no toque do agogô, alabé conceitua Toque da nação nagô, na avenida faz brilhar Toca rum, toca rumpim, e o lé sempre a marcar Na cabeça oriunda da nação, negro e jeixá Quero vir cantar, ei, ei, filho de Gandhi eu sou O filme de Gandhi, dentro de Salvador, eles foram ver um filme Lá em Salvador, o pessoal do carro do porto E o filme Viva Gandhi De lá, quando eles saíram de lá, eles tiveram a ideia De fundar o chute de Gandhi na Bahia Depois me vem a turma de Salvador pra aqui E tiveram a ideia Aqui mesmo, no caso, juntaram eles aqui E dentro de uma casa de candomblé, muito antiga aqui no Rio também E na casa do pai Ninô de Ogum Eles fizeram a reunião e 51 surge dentro do Rio de Janeiro O primeiro bloco afro dentro do Rio de Janeiro Afoxé Filhos de Gandhi Filhos de Gandhi Vai subindo o pelo Subindo a ladeira com a tabaca e a gogô Filhos de Gandhi Vai subindo o pelo Subindo a ladeira com o xequerê e a gogô Olha os filhos de Gandhi aí Filhos de Gandhi Filhos de Gandhi Filhos de Gandhi Filhos de Gandhi Filhos de Gandhi